Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que é lá se interessa, que eu tô de nax quando é na pésia Meus queridos, uma boa tarde pra geral, certo minha família? Hoje estamos aqui num dia especial, um pouco que atípico pra fazer aquela seletiva marota pro Esquenta BDA 5 anos Meus lindos, o Esquenta BDA 5 anos vai pegar fogo e estamos fazendo essa competição pra selecionar os melhores MCs que estão aí dispostos, mano, estão na sagacidade pra chegar lá e levar o prêmio de 10 mil reais, certo? Hoje vamos fazer duas seletivas, agora às 3 horas da tarde e mais tarde às 8 horas da noite Então, anota aí, mais tarde tem outra seletiva, beleza? Então, hoje faremos duas batalhas a fim de classificar MCs, tá? Hoje é o último dia de classificatória, fizemos aí 4 semanas pra escolher os melhores MCs Na verdade, escolher não, eles se escolheram, né mano? Eles ganharam a vaga, porque temos convidados pra essa festa também Já temos confirmado pro dia 15 de maio, Kant, Krauk, M. Charles, Apolo, tá ligado, mano? Então, velho, o bagulho vai ser como? E aguardem, família, acompanhem nossas redes sociais que vamos estar soltando os MCs aí, dia a dia, até o dia 15 Então, eu tenho uma expectativa muito boa, velho Faz tanto tempo que a gente não faz um evento especial, sabe? O último evento especial que fizemos foi em novembro de 2020 Naquele caos que todo mundo já sabe Que foi a nossa festa de 4 anos, que graças a Deus foi um sucesso Mas, ficamos parados esse tempo todo, trabalhando aqui dentro Se resguardando, protegendo quem a gente ama E fazendo o melhor possível Então, meus lindos, eu quero de coração Que vocês, olha pra mim, olha no fundo da minha bolota Que vocês sejam justos, honestos e participativos Por que que eu tô falando isso, meus lindos, minha galerinha? Porque vocês são os jurados de hoje Então, temos oito MCs aqui Que sonham em estar lá no dia 15 E quando eu falo sonho, não é brincadeira, galera É uma vida, é a dedicação, é o treinamento É esforço E tá tudo na mão de vocês Hoje, vocês são os jurados Eu gostaria de coração Que vocês avaliassem todas as rimas E participassem da nossa enquete Tá bom? Todo round, a gente vai soltar uma enquete Pra vocês escolherem qual MC que você achou que foi melhor Então, meus lindos Vamos ser francos Vamos ser honestos E avaliar as rimas da melhor forma E participar Fechou? Olha só o time de MCs Que vai estar aqui hoje, nessa tarde De segunda-feira Beleza? Hoje é dia 3, né? Dia 3 de maio Lili Cauã LC Basque Gulho Perigo Big Mike E AJ É! O bicho vai pegar, mano Tem muito MC brabo aqui hoje Com certeza não tem favorito Vai ser disputado As batalhas vão ser acirradas E a gente quer De verdade, mano Que vença o melhor Aquele que está mais capacitado Aquele que está mais preparado Pro dia 15 E aí, vocês já sabem o que vai acontecer dia 15? Dia 15 de maio É a grande festa Live show, né? Do Esquenta Por que Esquenta? Porque é uma preparatória É um aquecimento Pra nossa festa de 5 anos Então a gente colocou O nome da nossa festa De Esquenta BD há 5 anos Muita gente Confunde Achando que é o nosso aniversário Não é, galera É apenas um aquecimento Que a gente vai fazer aí Com uma batalha histórica Valendo 10 mil reais Pro campeão Tá, mano? Não é brincadeira 10 mil no bolso do campeão Vai ajudar pra caramba Tá ligado? Vai rolar também Show De nada mais, nada menos MC Hariel Aguardem Dia 15 de maio O show de MC Hariel E também vai ter O show especial De quem? De quem? De quem? Aldeia Records Meus anjos Marquezine Alva Bob13 Andrade Grise Jafari Todo mundo envolvido Certo? Com os maiores hits Que vocês já conhecem Então vai ser especial Demais Agora O que que vai ter pra você De casa Além de todos Esses Convidados E todas essas atrações Pela primeira vez Na história das batalhas A BDA Vai fazer um sorteio Que na verdade São três sorteios De prêmios incríveis Velho Nunca vistos antes Na nossa cena underground Vai sortear Um jipe Olha pra mim Um jipe Zero quilômetro Tá ligado Esse jipe É automático Tá ligado Câmera multimídia Câmera de ré Galera Ele vale mais de 70 mil reais Tá Um prêmio desse E pode estar na sua casa Independente do lugar Que você mora A empresa Sorte ao vivo Vai fazer questão De entregar o carro Na sua casa E se você não quiser o carro Tem esse daqui Já pensou mano Ganhar um dinheirinho Tá É E que mais E que mais Sorteio de um iPhone 12 De última geração Tá ligado Vocês estão ligados Que é caro pra caral Um iPhonezinho desse E não é qualquer um Que pode ter Então vamos sortear pra você Um iPhone 12 também Juntamente de Um PC gamer mano Vai rolar esses Três prêmios mano Um PC gamer pra você Que quer trabalhar No computador Que quer streamar Que quer mano Fazer o que você quiser Trabalhar Zoar Enfim Um computador completo Com webcam Tudo velho Pra você chegar E poder desfrutar Da melhor forma Então galera Sorteio De um Jeep Um iPhone E um PC É só você chegar No nosso chat E digitar Exclamação Sorteio O link vai tá aí Na sua telinha Clica nesse link E adquira já O seu número da sorte Fechou? DJ do França Como que tá aí A vibe pra hoje Meu irmão Os beats vão tá pesado? Naquele modelo né Naquele modelo Em Sapeca? Especial né Ah moleque É isso aí meus lindos Então vamos ao que interessa Como eu disse aí ó Lili Kawan LC Basque Gulho Perigo Big Mike E AJ São os MC's Dessa tarde A noite tem mais Mas por hoje aqui Nesse exato momento Esses são os monstros Que vai aparecer na sua tela Fechou? Pro golpe eu não volto Nunca mais Raul Vou dar-se o preconceito Dos seus pais Vem fazer chover Nas umbrelas Onde nós toca Cês não rela Seu CPF Nós cancela Prr-prr-prr-prr Descarrega o peito todo Pela minha família Cole e testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar umas milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou Não sou do... Não sou do